Essa pergunta da Cátia é importante, é muito importante. Eu vou relatar um caso da clínica, que é um caso mais psicanalítico do que ele acabou se tornando, ele não era psicanálise, mas é porque foi o caso de uma mulher extremamente delicada, uma excelente mãe, uma mãe cuidadosa, uma pessoa exemplar, uma mulher delicada, e ela veio para mim com uma sensação, ela só trouxe a sensação. Ela disse, eu sofri um abuso, mas eu não consigo lembrar de nada. E eu falei para ela, ok, vamos trabalhar, como o Tista bem trouxe aí, ou seja, vamos investigar e ver o que acontece. Nós fizemos trabalhos corporais, nós fizemos respirações, nós fizemos um monte de processos, e ela não se lembrava de nada. E eu falei, olha, muito provavelmente, essas suas sensações têm outro fundo que não, o fundo sexual, mas pode ser que a sua sexualidade tenha te orientado nessa percepção. Você tem algum aspecto que você poderia dizer dentro do seu conhecimento que também corrobora com esse assunto? E ela, então, me trouxe um pacote de alguns desenhos infantis que ela guardou da infância dela. E eu olhei esses desenhos e, realmente, eu digo para vocês, dentro da interpretação desses desenhos, ela foi abusada. E foi abusada, de alguma forma, por uma conotação masculina. Ou seja, existia algo protundente, algo afora, algo que ia em direção a ela. Mas ela ficou um ano e meio, dois anos, se não me engano, em terapia, e não tivemos nenhuma informação de que aquele abuso aconteceu. E a minha consideração para ela foi continua desconfiando, mas segue o teu caminho, porque, de alguma forma, isso não pode ou não quer vir à tona. E o momento, se for verdade, ele virá. Então, é importante que a gente perceba de que essa mulher, extremamente delicada, e, portanto, uma mulher que tinha um contato muito intrínseco com a família, embora ela não idealizava muito a família, ela tinha bastante pendendas com o pai, bastante problemas com a mãe, bastante problema com os irmãos. Então, tudo isso ela tinha clareza. mas algo na defesa egóica dela não permitia que aquilo viesse à tona. Mas, muito provavelmente, aconteceu. Mas ninguém, hoje, pelo menos eu, no trabalho que fiz com ela, não posso garantir isso. E, portanto, o fato de você, Kátia, lembrar ou não lembrar, não significa dizer que aconteceu. O que precisa ser feito é a investigação. O que precisa ser feito é contato com isso. É perceber, dizendo, e se for verdade? Então, esse é o caminho, é levantar a hipótese de que é verdade. Mas não é necessário que você culpabilize alguém ou use isso para tentar reaver dificuldades do passado. O passado precisa ficar no passado. Ele serve para movimentar o futuro, mas o passado é do passado. Palestra 112, do Petron. A relação da humanidade com o tempo. Então, é importante percebermos de que nós precisamos, sim, resgatar esse processo. Mas nós não precisamos ficar obcecados em relação a eles. Porque eles surgirão. Por que eles surgirão? Porque é natural que eles surgam. A verdade sempre surge. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus quer o nosso crescimento. Porque Deus quer que nós queremos que de alguma forma tenhamos consciência sobre o melhor da nossa vida. E, portanto, esse é o caminho. E está tudo certo. Então, flexibilidade, sem compulsão, sem desespero, coloca essa percepção como uma possibilidade. Continua o teu trabalho, Kátia, e vamos lá, vamos ver o que você acaba descobrindo. E se não descobrir nada, agradeça. e vamos lá.